Eu preciso fazer um alerta importantíssimo ao movimento conservador brasileiro, porque eu já vi o filme que está passando no Brasil hoje, aqui nos Estados Unidos, no day after das eleições presidenciais. Você já deve ter ouvido falar de 6 de janeiro, a invasão do Capitólio, por apoiadores do presidente, que estavam protestando por conta de manipulações eleitorais. Agora eu pergunto para você, a quem serviu essa invasão? Serviu mais à esquerda ou serviu mais à direita? Veja, todo o processo eleitoral americano foi modificado, modificado, supostamente por conta da pandemia e com ações inconstitucionais. Por exemplo, na maioria dos Estados é preciso que o Legislativo aprove medidas que modifiquem como as eleições são feitas. Mas na maioria dos Estados comandados por democratas, nós tivemos tais modificações vindas do Poder Executivo através de decretos. Num dos Estados onde houve um grande questionamento das eleições, que foi o Wisconsin, a Suprema Corte recentemente decidiu que as eleições de 2020 no Estado foram ilegais, porque você não poderia ter colheita de votos que foram enviados por e-mail nessas cédulas, no chamado ballot harvesting, que várias legislações em estados republicanos agora estão tentando banir. Ou seja, você teve instituições de esquerda colhendo votos por correio para enviar esses votos para centros de contagem. E a Suprema Corte de Wisconsin decidiu que isso não pode continuar para as próximas eleições. Só para dar um pequeno exemplo de uma irregularidade cometida e reconhecida agora pela própria Justiça do Estado. Mas é muito difícil acreditar que o prédio mais bem guardado, pelo menos um dos mais bem guardados do mundo, como o Congresso americano, foi invadido por alguns manifestantes e que não houve um reforço na segurança, sabendo, né, as autoridades, que os ânimos estavam muito acirrados. Para mim, me parece óbvio que há um esforço para criar um 6 de janeiro brasileiro e, assim, facilitar a criminalização do movimento conservador, mais do que já foi criminalizado. A gente já viu abertura de inquéritos inconstitucionais, abertos aí por supostas vítimas, que são os investigadores, que são os acusadores e que são os julgadores. Nós vemos sistematicamente a imprensa criminalizando os ativistas e militantes conservadores através de listas negras. Nós vemos esses laboratórios de internet diariamente criando listas de pessoas que supostamente atacam a democracia. E agora a gente tem esse clima de manifestos escritos por petistas, pela esquerda, para quê? Para defender o Estado de Direito e defender a democracia? Obviamente que não. Para justificar a ação inconstitucional, rasgar os direitos básicos políticos dos brasileiros para censurar, perseguir e prender essas pessoas, acabando, então, com o movimento conservador que ameaça toda a agenda socialista implementada no Brasil desde 88. E eles precisam de uma desculpa para ir adiante neste processo de perseguição que basicamente define uma agenda totalitária, define um regime ditatorial. Você criminalizar e perseguir a oposição. E é isso que está acontecendo. Se não vejamos, nós temos nos últimos dias, além dessa questão das cartas, para supostamente sugerir que há um certo consenso contra um lado dessa disputa e a favor de outro, que é o inverso do Estado Democrático de Direito, porque o Estado Democrático de Direito, por exemplo, é devido ao processo legal, é você garantir os direitos das pessoas, o que não está acontecendo, pela corte que deveria garantir esses direitos. Mas, enfim, além dessas cartas, além de toda a movimentação midiática, a gente tem autoridades dando declarações como as seguintes, presidente da corte eleitoral. Nós temos dois tipos de brasileiros, aqueles que defendem a democracia e aqueles que são cúmplices de um populismo autoritário e que a história vai se dedicar a definir quem no Brasil defendia a democracia ou o populismo autoritário. Ele falou a prova cúmplice, cúmplice seria de um crime. Eu pergunto para você, essa é a fala de alguém que quer diminuir a temperatura e quer demonstrar imparcialidade ou alguém que está colocando mais lenha na fogueira, mais gasolina no fogo. Aí, no dia seguinte, nós temos outro ministro afirmando que o 7 de setembro definirá o tamanho do fascismo no Brasil. Ora, que tipo de reação você quer provocar quando você sugere que apoiadores de um determinado candidato são fascistas ou podem ser fascistas. Então, tudo isso me leva a crer que a busca não é por baixar a temperatura e garantir a paz social, mas sim viabilizar algum tipo de reação que produza a justificativa para agir de maneira ainda mais agressiva perseguindo o movimento. É exatamente o que nós observamos aqui, que nós vimos aqui nos Estados Unidos. Agora, há um show trial no formato de uma CPI. Essa CPI só é integrada por inimigos de Trump, por opositores de Trump. A presidente do Congresso, uma democrata, vetou nomes que poderiam dar equilíbrio. Isso virou um show trial e virou uma justificativa para o FBI perseguir pessoas, até mesmo aquelas que nem estavam em Washington naquele dia, perseguir integrantes do governo Trump, até colocar pessoas aí em prisão preventiva por meses a fio, confinadas, em solitárias, por simplesmente entrar num prédio. Porque é um crime, óbvio, um prédio federal, mas, em paralelo, nós vemos pessoas da esquerda quebrando tudo nas ruas, agredindo pessoas, atacando até autoridades e nada acontecendo. Elas são libertas no dia seguinte. Então, é preciso ter um cuidado exacerbado para ser 100% pacífico nos atos, nas palavras, 100% ordeiro. As manifestações de direita já são marcadas por isso. Nós temos centenas de milhares de pessoas e nunca há atos de violência ou de vandalismo, mas é preciso redobrar esse cuidado e também ter um cuidado adicional com os infiltrados. Porque tudo leva a crer que nós teremos aí alguma sinalização, alguma circunstância criada para justificar algum tipo de contra-ataque que seria aí escalar a perseguição à direita, que já é perseguida diariamente no Brasil. Ou para justificar a anulação da própria candidatura do presidente, negar o registro da candidatura. Enfim, o circo está armado e precisamos ter muito cuidado.